Fala pessoal, tudo beleza? Mostrar pra vocês o resultado aqui da chocada das angolinhas Tá aqui a galinha no ninho ainda Eu fiquei fora da criação essa semana, cheguei aqui e ela já estava andando aqui pra fora com algumas angolinhas Uma dela acabou voltando agora Então o que que deu de resultado? Eu tinha colocado sete ovos, conforme vocês já tinham acompanhado Cheguei aqui, ela estava andando com três angolinhas ali fora E tinha quatro ovos no ninho, dos quatro ovos Uma angolinha estava essa aqui, eu ajudei ela a terminar de nascer Ela estava meio travadinha dentro do ovo, mas estava viva ainda Aí eu ajudei ela a terminar de nascer, está viva ainda, vamos ver A perninha dela está meio enrolada, talvez Ela tenha aquele probleminha na perna, não conseguia andar E infelizmente acaba morrendo quando é essa situação, vamos ver Mas tem três bem saudáveis E os outros três ovos também estavam galados aí, vocês podem ver Mas morreram, acabaram morrendo na casca aí, as angolinhas Não tinha ninguém pra acompanhar, talvez se a gente estivesse aqui a gente tivesse salvado alguma Porque vocês podem ver que elas estão desenvolvidas, elas até começaram a quebrar Mas não conseguiram terminar de sair do ovo Enfim, tem três saudáveis, tem essa daí que talvez não recupere Mas beleza, então agora vamos soltar elas ali na baia E além de tudo, vocês vão acompanhar nesse vídeo aqui ainda Eu estou com aqueles pintinhos de sebraite, vocês já viram aí Semana passada, que a galinha acabou morrendo logo que eles nasceram Aí à noite eu vou tentar colocar eles, já estão com quase uma semana Aí à noite eu vou tentar colocar eles nessa galinha e vamos ver se ela aceita eles Então vamos soltar essa rapaziada aqui na baia Então vamos lá, eu já peguei o ninho aqui com a turminha dentro Bom que esse ninho aqui é bem levinho, é um balde Com os baldes de margarina Vamos fechar aqui Agora vamos lá pra bainha nova deles Aí ó, já está arrumadinho, tem água comido Agora vamos pegar essa rapaziada aí Vamos ver aquela angolinha o que vai dar Se vai salvar ou não Aí ó, peguei duas já aqui Que belezinha Essa aqui é aquela da perninha troncha Vamos ver o que vai dar Com a perninha meio troncha ainda Vamos ver E é pra ter mais uma aqui Apareceu Vai lá com todos os irmãozinhos Vai pra lá com todos os irmãozinhos Agora vamos pegar a galinhazinha Eita Olha que belezinha a galinhazinha Toda arrepiadinha Essa coitadinha eu não sei não Vamos ver se já melhorou o pezinho dela Ó aqui ó, pra quem nunca viu ó O pezinho fica meio enrolado ó Ó Esse pezinho esquerdo dela Fica os dedos meio enrolados Algumas recuperam Mas a maior parte A maior parte Acabou morrendo Porque ela não consegue se locomover direito Vou colocar ela aqui Ver se ela vai comer Na realidade até tem aqui ó Coloquei um Tirar a casinha aqui pra galinha Vou ensinar elas ali Coloquei uma forminha de gelo Que tava aqui ó Com comida Vamos chamar a galinha ali Galinhazinha bem mansinha É isso que é bom pessoal Facilita o manejo Aí ó Não vou interferir muito nessa angolinha Seja o que Deus quiser Se for pra ela sobreviver Vai sobreviver Se for pra Pra descansar Vai descansar Coisinha mais lindinha né Olha tá Tá brigando Pela vida dela Daqui a pouco ela vai Vai levar essa angolinha Pra tomar uma aguinha ali Então agora sabe o que a gente vai fazer Aproveitar que tem uns restos de comida Vamos jogar pra galinhada E aí depois a noite Nesse mesmo vídeo Que a gente vai acompanhar aí Colocando os printinhos de sebrite Aqui nessa galinha Então vamos lá Estamos com dois potos de comida aqui Restos de comida Vamos jogar pra galinhada Começar essa reunija Vou aproveitar pra atrair elas aqui pra um lugar Onde fica os cachorros Tem dois cachorros que ficam ali Um cadela e um cachorro Mas a cadela que é a que pega a galinha Ela fez uma cirurgia Tirou um tumor de mama E ela tá separada Então aqui agora Nesse cercado Tá só o cachorro E ele é bem tranquilo Não pega as galinhas Então vamos atrair elas pra cá Jogar aqui Elas já começam a vir Tem bastante bichinho Pra se comer Fica fechado aqui Vai se criando bastante aranha Larva e tudo Vou jogar esse outro aqui agora Ó a área grande que tem aqui Cercado Se os dois cachorros tolerassem a presença delas Era mais um baita de um espação aqui Ó ele onde é que tá aí Não é diamante Aí ó Claro que ele não vai perder a oportunidade de comer um pouco também né Acabei de limpar já a baia ali ó A galinha tava chocando Engraçado né Aquela galinha que morreu tava chocando aqui Morreu de tanto piolho que pegou ela A outra galinha tava chocando na frente dela ali ó Não tinha nada de piolho Coisa estranha né E tem duas frangas brama aí ó E tem duas frangas brama aí ó Aí um frango e uma franga também Correu E a rapaziadinha aí ó Como é que tá Vou ter um comedor maior pra eles Até tem que dar uma levantada ali Acabou esticando a cordinha que eu pus ali ó Ele baixou E a galinha tá aí firme Já tá quase na hora de tirar ela já Uns dias ela já começa a botar aí dentro Olha só como tão grande Tem só uma golinha ó Essa daí ó Que tá ali ó Na imagem Só essa aí que não tá se desenvolvendo Tá meio encarangada Agora o resto ó Olha o tamanho que tem umas outras ali ó Olha o tamanho dessa aí ó Comparado com a outra Olha a diferença Do mesmo lote Aqui nossos amiguinhos Estão lá no canto E os ninhos Vamos ver como é que tá Agora é umas duas horas da tarde mais ou menos Aí tem dois de brama Dois de angola Aqui não tem nada Nada E aqui tem dois de brama Então agora vamos ver Vamos soltar lá os Os pintinhos de sebraito Junto com a garnizê Chegou o momento Então aqui nossos amiguinhos Olha que belezinha Então bem já empenadinho Vamos ver se a galinha vai aceitar Galinha tá aqui ó Fazendo a golinha embaixo dela Então vamos começar a colocar Essa rapaziadinha ali Pra ver o que que vai conhecer o comportamento deles Que vai acontecer Vamos ver se eles vão, se eles sabem o que eles têm que fazer e que eles têm que se enfiar embaixo da galinha. O bichinho se vira, né? Olha só, esse trouxinho aí ficou até em cima dela ali. Amanhã bem cedo eu venho ver aqui para ver se a galinha aceitou, porque se ela não aceitar, ela começa a judiar dos pintinhos. Então, amanhã cedo a gente já vê o resultado, continue assistindo. Já aproveita para deixar o like, compartilhar o vídeo, deixar o comentário. Vamos lá. Bom dia, olha só que notícia boa, pessoal. Cheguei aqui agora pela manhã e olha só a rapaziadinha como é que está aí. Galinha aceitou o Sebraitzinhos. Só aquela angolinha que tinha a perninha torta, que está ali meio jururuzinha. Aqui, olha, essa que caiu para trás. Admiro até ela, está aguentando ainda, mas não vai muito longe não. E os pintinhos de Sebraitzinhos estão aí. O I5 firme, a galinhazinha cuidando deles. Olha lá, olha. Que beleza, hein? Diminuiu um problema para a gente que é... É um trabalho a menos de ficar cuidando de pintinho. Agora a galinha se vira aí para cuidar deles. Que beleza, hein? Já tomaram água, já comeram. E aí E aí E aí E aí carinhas, arrumamos uma manhã para vocês, né? Show de bola, né pessoal? Esse vídeo aí deu tudo certo, que beleza E é isso aí, agradeço pelo prestígio de todos Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal E até a próxima, um grande abraço